Jornal da Manhã. Acorda Pascual, você já levantou. Pascual, Pascual, na medida certa. Eita, vinte e um de setembro. Estamos dando adeus ao inverno, até que enfim, é primavera, é primavera, te amo. Eu não, eu não, eu acho que essa hora, a Elisa de Esmeraldas, também conhecida como Bete, Bete de Sete Lagos, é, hoje eu posso, nesse comecinho dá pra cantar, né? Porque ela não tá escutando ainda, deve tá dormindo, com a graça de Deus. Aí ela não vai implicar comigo, vai, para de cantar, Pascual. Aí, aí, apronta uma gritaiada, um terror danado. Por falar em terror, é, hoje é dia do Bora, Bil! Bora, mulher do Bil! Bora, filho do Bil! Hein? Não é porque tem um aniversariante que está fazendo aniversário, é, porque ele é aniversariante, porque ele nasceu nessa data e está fazendo aniversário. É, é o Bil, é o Bil Murray, Bil, o assustador Bil Murray, ah não, não é ele não. É o Stephanie King que é assustador. Ele é o Bil Murray. Bora, Bil, bora! Bora, mulher do Bil! Bora, filho do Bil! Bora, é, é, é pra tu ver. Vai, Bil, ando lá, Bil! Bora, filho do Bil! Bora, filho do Bil! Bora, mulher do Bil! Bora, mulher do Bil! Bora, Bil! Bora, Bil! Bora, Bill! É, pô, 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 fala em Bora Bil, hoje, eh, ele está fazendo aniversário, aniversário, o Bill Murray, agora, o, o mais, eh, o mais assustador não é o Bil, não é o Bora Bil, e nem a a mulher do Bil, a mulher do Bil é menos assustador ainda, bem menos. é o Stephen King gente, o Stephen King pra quem não sabe ele é autor de algumas coisas que já fizeram a gente ficar com aquele negócio na mão tchan 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 quem não assistiu ou quem não ouviu falar sobre a Carrie a estranha é até legal porque hoje, como hoje é quarta-feira, é aquele dia assim, quarta-feira, é quarta-feira quarta-feira, quarta-feira é a melhor cada semana é melhor do que terça-feira é melhor do que terça-feira o diazinho é terça-feira 21 de setembro também em tempos áureos era conhecido como o dia do radialista era o dia do radialista aí veio alguém uma vez e mudou, cismou que não era pra ser mudou o dia do radialista pra um outro dia aí ficou todo mundo com aquela cara assim de hã? é? gente, nós comemoramos o dia do radialista sempre no dia 21 de setembro né é, aí o cara ah não, agora não é mais não não? não agora vai ser no outro dia eu nem sei pra que dia que foi mudaram o trânsito o próximo é, mas aí o o, 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 o Stephanie King ele também é, fez aquele a coisa que é aquele é bem a coisa, né? é, é uma coisa it é que palhaço lembra que fizeram um filme aí daquele palhaço que saia assustando todo mundo é até teve um monte de gente imitando o palhaço teve gente que foi imitar o palhaço tomou pelo pé da orelha fora o cara saia de madrugada vestido daquele palhaço aquele palhaço ficava dentro dentro do do bueiro também é e aí e tem quatro bueiros aqui perto da rádio quatro um em cada canto da esquina era aquele palhaço que aparecia de repente e tal sacana pra caramba um palhaço sacana era um palhaço mesmo é e deu susto em muita gente Carrie a estranha também assustou muita gente Carrie a estranha é é o it a coisa aquele aquele palhaço com a o o nariz vermelho depois fizeram mais uns dois dele né é essa é a coisa é assustador assustador assustou muita gente é deixa eu ver quem mais é o que mais o que mais que nós temos hoje vamos ver o que nós temos hoje é o Gustavo de Pedro o povo também já tá acordado esse acorda todo dia cedão demais é a coisa ele tem essa coisa essa coisa de acordar cedo ah hoje é dia do do dia da tia é é dia da árvore nas nossas épocas de escola chegava no dia da árvore cê tinha que fazer era igual o dia do índio tinha que fazer que tanta coisa de de árvore aí a professora passava um trabalho pra fazer em casa que era pra fazer trazer uma árvore às vezes era uma árvore plantada às vezes era um feijão é você vai plantar um feijão feijão não vira árvore não mas não interessa vai plantar o feijão dia da árvore aí cê tinha que fazer uma cartolina branca com aquela árvore feita com as coisas de algodão e da 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 porque valia ponto senão tomava bomba é é o dia da tia é não 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 diz aqui se é o dia da tia solterona né da da tia ou se é o dia só da tia mesmo que ela quer ir manda a mãe tia é dia do aburrecente aburrecente é da quem quem nunca foi um aburrecente é dia do fazendeiro também ó hoje é o dia do fazendeiro o Fiuza dá assistência pros fazendeiros é não gente é porque ele trabalha não 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 pensa bobagem o povo pra pensar bobagem é dia nacional de luta da luta das pessoas com deficiência falar em luta das pessoas com deficiência eu tinha um meme não chega a ser meme não porque foi filmado mesmo real mesmo o o cara é um como é que é um não tinha uma perna né tipo aquele personagem mitológico brasileiro é não tinha uma perna e o outro na cadeira de rodas os dois brigando brigando mesmo de sair no tapa é a coisa mais estranha de ser assistido na vida é dia internacional da paz o dia internacional da paz primeiro de janeiro que é o dia internacional da paz é eu hein é é hora de chamar o 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 por por enquanto deixa eu ver aqui vamos falar de futebol qual posição que cê joga eu era atacante aí o treinador viu que não ia dar certo me colocou pra lateral direita aí lá também não deu certo ele me colocou pro meio de campo aí no meio de campo foi onde deu tudo errado aí ele me colocou pra reserva graças a Deus lá tem que dar tudo certo ficar na reserva é também também conhecido como o dia do tourão manda pra reserva que dá certo pode deixar ele lá ah mas ele tá ganhando 150 contos não não tá deixa ele lá na reserva que é melhor é melhor pagar ele pra ficar na reserva do que ele entrar de graça pra jogar se ele entrar de graça pra jogar vocês não aceitam não deixa ele na reserva paga pra ele 150 mil reais mas deixa deixa ele lá porque eu o treinador até tentou né até tentou mas infelizmente não deu certo não é o Cláudio cê cê espera tá qual posição que cê joga eu era atacante aí o treinador viu que não ia dar certo me colocou pra lateral direita aí lá também não deu certo ele me colocou pro meio de campo aí no meio de campo foi onde deu tudo errado aí ele me colocou pra reserva graças a Deus lá tem que dar tudo certo lá na 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 reserva as coisas dá tá dando uma maravilha fica lá assistindo o jogo é e deixa deixa o Bill deixa o Bill deixa o Bill o Cláudio cê o que é seu tá guardado cê espera aí que cê vai vir tá aguarda 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 é eu não vou eu não vou dar não dá mole pra você não é o Gustavo de Pelopoldo mandou o o filme né o It é a coisa do Stephanie King do Stephanie King a coisa depois vão ver o do Bill Murray é bora Bill que que cê tá fazendo Bill a mãe do Bill entendeu o pai do Bill o o o o o tio do Bill e o Grua mandou um bençavô é deixa bençói né não dá pra espirnear mais não agora agora já não dá mais pra espirnear bom dia pro Evandro de BH bom dia pro Emerson Cordeiro bom dia bom dia bom dia o Helder o irmão do Cláudio de Itaúna é o Cláudio cê espera tá peraí 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 é o o o irmão dele o Helder falou bom dia bom dia bom dia é um dia me perguntaram você joga de que eu respondi eu jogo temoso temoso que eu sou jogar mesmo não sei jogar porcaria nenhuma mas eu de temoso eu vou oh trem difícil bora Bill bora Bill eu acho que eu devia colocar aqui uma uma música sertaneja de em homenagem ao Cláudio de Itaúna ao 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 Torão chegou lá aqui o Torão é depoimento o seu depoimento na 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 partida presta atenção presta atenção o depoimento do Torão depois do jogo de domingo passado qual posição que cê joga eu era atacante aí o treinador viu que não ia dar certo me colocou pra lateral direita aí lá também não deu certo ele me lá também não deu certo o que que aconteceu peraí faz de novo qual posição que cê joga eu era atacante aí o treinador viu que não ia dar certo me colocou pra lateral direita aí lá também não deu certo ele me colocou pro meio de campo aí no meio de campo foi onde deu tudo errado aí ele me colocou pra reserva graças a Deus lá tem que dar tudo certo lá na reserva é é o Bora Bill a reserva é o Bora Bill meu filho hoje é dia 21 eu vou até olhar aqui o que foi que mudaram o nosso dia do radialista de 21 de setembro que sempre foi 21 de setembro aí depois alguém cuidado Pascoal começando o dia com ele Pascoal programa do Pascoal Pascoal cinco e vinte e um agora cinco e vinte e um Bora Bill Bora deixa eu falar uma coisa pra vocês o Zé Luiz já está fazendo o café o Cabuloso o Cruzeiro não deve ter julgado mas o Cruzeiro já está praticamente garantido já na série A né já 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 se garantiu já ou tem mais algum jogo tem tem alguma coisa pra pra acabar de de como é que fala de sacramentar a passagem pra pra série A tem tem esperança de ficar na série A quanto tempo Vovô amigo vovô amigo não pode tratar mal vovô de jeito nenhum ó nessa vo tudo bem com o senhor eu te bençoo e mal acabado aqui é o cabulazão aqui em Ribeirão das Neves tô aqui rapaz na cozinha fazendo aquele cafezão extra forte que não é forte que é tudo queimado mas fica bom fica bom é Pascoal o que? você falando em plantação aí de dia da planta ontem meu menino saiu pra excursão ontem pra pra plantar uma muda não sei aonde aí saiu de especial da escola voltou só umas meia dia esse dia de manhã fazer uma floresta não sei aonde aí é porque que demorou tanto é isso aí Pascoal hoje tem um cabuloso é cabuloso cabuloso hoje vai vai tirar a barriga da miséria rapaz vascão aqui no Mineirão 60 mil pagantes vai metendo 2x0 aí sacrificando é voltando pra série A maravilha é isso aí Pascoal é essa vovô tá me junto hein é o coloca minha a minha foto aí do perfil aí velho uai tô te entendendo senão mano uai que não tá entendendo eu que não tô te entendendo é aqui ó o o o cabuloso tem tem mais um jogo ainda o cabuloso como é que é essa série A chega ou não chega trem tô amarrado ah o Cruzeiro já tá na praticamente na série A já não sei o que e troço tá ainda tem mais jogo ainda vai jogar com o Vasco ainda ô meu Deus do céu pra acabar isso não aqui ó 21 de setembro é o dia do radialista né durante muito tempo o dia do rádio ou da rádio difusão e o do radialista foram comemorados conjuntamente em 21 de setembro nos anos 80 tá noventa tá bro aí em 2006 mudaram a nossa data do dia do radialista pra novembro nada a ver nada a ver não porque já era aqui ó o dia do radialista era né junto com o dia do do rádio junto com o dia da rádio difusão o rádio é aí em 2006 2006 e isso é exato e é foi 2006 a pessoa cismou é de passar o dia do radialista pra outra data dia sete de novembro é aí ela cita uns porquê e tal mas não não me convenceu não me convenceu mas nós comemoramos dia 21 de setembro junto com as datas tudo que era os troços do do rádio era comemorado junto o dia do radialista o radialista está ligado ao rádio e a rádio difusão ou não mudar mudar pra sete de novembro nada a ver nada a ver isso não é gente da área isso não é gente da área bora Bill bora Bill Bill bora mulher do Bill eu lembro eu lembro que na época a gente gente mas pra que mexer com o dia do radialista oh meu Deus do céu a gente não tem sossego um minuto na vida vou te contar a verdade é profissão de pobre os radialistas tudo pobre tem uns que dá certo e tal mas é que é negócio tem uns que dá certo em qualquer coisa é chega lá junto com a turma e tal no final das contas dá certo é vamos aqui deixa eu ver quem foi que mandou bom dia aqui o Rafa o Rafa Fiorante mandou bom dia vamos lá Pascoal começar mais uma quarta-feira vamos embora é começou meia-noite mas nós estamos aí vamos é como diz o seu linguado tome cuidado tome cuidado mas é vamos vamos tocando o barco aí pra frente porque né é dando o final das contas tudo dá certo no final das contas tudo dá certo o Elan Carvalho mandou aqui bom dia Pascoal aqui esses mal acabado aí estão avacalhando o status do do WhatsApp é vamos colocar as fotos das nossas ouvintes o que você acha dessa treta fotográfica você viu o Cabuloso põe a minha foto põe a minha foto de Cabuloso Cabuloso vou botar a foto sua depois de ter colocado as fotos da Renatinha a Renatinha da Marluce é é eu tô com uma eu tô com uma pra colocar aqui separei ela ontem é eu separei ela ontem depois vocês vão ver eu vou te esperar o prazo ver seu prazo que depois das seis horas depois das seis horas na hora que vem seu prazo da da postagem de ontem que é do Eder Lopes é aí nós vamos colocar outra tá é é o Altair do Tijuca em contagem também já tá acordado mandando um abraço pra todo mundo é ô meu povo abraço pra vocês tudo ô Cláudio até vi essa aí na internet até vi essa aí na internet não mas eu vou tem uma foto pra você colocar aqui deixa eu falar aqui o Bill bora Bill bora Bill bora mulher do Bill Bill Murray Bill Murray é tipo é aquele cara que tem cara de engraçado ele é um um ator americano tem cara de engraçado é tem um um filme dele que eu gostei muito muito mesmo que era o acho que era Encontro Marcado é que ele tá viajando no Japão aí chegou lá não encontrava ninguém conhecido aquela solidão do Japão é e teve ele encontrou a menina lá e os dois né passam alguns dias é muito interessante Encontros e Desencontros eu acho que Encontros e Desencontros não Encontro Marcado não é Encontros e Desencontros é interessante agora o mais legal foi aquele o Feitiço do Tempo que pra nós aqui é ficou com o título de o Dia da Marmota ou é Feitiço do Tempo não não ficou como Feitiço do Tempo era o Dia da Marmota que ele todo dia acordava era o mesmo dia ele acordava ele acordava todo dia ele acordava era o mesmo dia comemoração do Dia da Marmota numa cidade lá nos Estados Unidos esse filme é muito legal é esse filme é muito legal quem quiser assistir Feitiço do Tempo pode assistir que você vai gostar aí ele acorda aí começa já a saber o que que vai acontecer quais são ele começa a mudar a história ele tem que mudar a história pra poder passar pra frente pra poder ir em frente enquanto ele não não mudar essa né usa o acontecimento do dia ele não não passa pra frente no tempo é muito legal esse filme Feitiço do Tempo pode assistir que vocês vão gostar pode assistir Programa do Pascual Programa do Pascual Bora filho do Pio Bora mulher do Pio Bora Pio com todo mundo com Pio é seis e trinta seis e trinta cinco e trinta e cinco agora cinco e trinta e cinco o seu minguado seu minguado seu minguado foi quem estreou a foto de perfil do Bill seu minguado foi quem estreou seu minguado o que que você vai arrumar dessa vez seu minguado é Pascual agora finalmente a gente vai poder adaptar aí o digo de abertura do seu programa que vai ficar perfeito mas rima tudo perfeito acorda vovô o sol já levantou acorda vovô vai rimar com o levantou porque Pascual não rima com o levantou agora vai ficar tudo certinho as rimas aí do digo de abertura tome cuidado com esses digo de abertura vovô rima com o levantou é mas não rima com o todo levantou não vovô é vovô rima com o levantou mas é que ó o Pascual acola Pascual o sol já levantou não rima não mas eu tô levantando todo dia faz trinta anos pode não rimar mas que nós nós estamos fazendo trem já tem trinta anos é o Gustavo o Pascual eu eu tô voado o que que tá rolando fora Bill cê não cê não conhece a história do Bill cê tá muito voado cê tá mais voado do que eu tava naquele dia que cê fez a piada do do é do jogo do bicho é cê tá mais é o como aqui ó o Eder Lopes falou viu seu seu vinguado não rima mas funciona faz o melhor cê não conhece a história do Bill o Bill já foi parar até no no Rock in Rio e foi parar no Rock in Rio com bora Bill bora mulher do Bill cê não sabe vai na internet e coloca fora é bora Bill que cê vai bora Bill bora Bill bora fim do Bill bora fim do Bill bora mulher do Bill é e aqui ó só pra complementar as nossas efemérides de hoje é acontecimentos marcantes não teve nada assim teve né aquele o fato da da Argentina ter reconhecido a sua independência pela Espanha mas a Argentina ultimamente não tem falar da Argentina né que negócio é complicado agora é esse aqui é interessante nesse mesmo dia 21 de setembro pela primeira vez foi dirigido um automóvel movido a gasolina um automóvel movido a gasolina foi dirigido pela primeira vez aquele um motorzinho com um cavalo de força é porque o Daimler Daimler Benz né que inventou o motor a combustão na verdade era o motor a diesel né o do Daimler Benz ou era a gasolina também então acho que era a diesel e teve um que que é era carro né tinha cara de carro quer dizer na verdade tinha cara de charrete tinha uma cara uma cara de charrete né mas era como é que fala era vapor era a vapor ô Fiuza é você também Fiuza bom dia Pascoal eu não tenho a menor ideia que que é esse negócio de Bill eu devo estar muito tempo no mato é você e o Gustavo estão no mato juntos sem cachorro se vocês estivessem no mato com cachorro o cachorro tinha mostrado pra vocês o nome do Bill vocês não estão sabendo do Bill caramba é rapaz é vai na internet que vocês vão ver a história do Bill o narrador de futebol de como é que fala de Várzea né é daqueles de Várzea tava narrando uma partida de futebol e lá na beirada da cerca tinha um amigo dele conhecido dele o Bill me parece que inclusive na camiseta dele tava escrito Bill atrás da camiseta né é e ele tava lá na cerca assistindo o jogo e o cara no meio do jogo lá né aquele joguinho de Várzea ele tava ah bola vai não sei o que aí ele olha pro Bill que tá lá embaixo bora Bill o Bill lá de baixo olhou pra ele com aquela cara de bunda que nossa até desânimo aí é tinha um menino lá em pé mais na frente ele bora vim do Bill e aí tinha uma mulher sentada na beirada parece de bem-fio lá e bora mulher do Bill isso no meio da partida de futebol ele fazendo a transmissão ao que parece para o rádio né é e aí essas coisas da internet que você não sabe porque não faz a menor ideia o troço viralizou apareceu o bora Bill pra tudo quanto é lá do você via o bora Bill tinha gente gritando bora Bill pra qualquer negócio que acontecia bora Bill bora filho do Bill bora mulher do Bill pois é aí apareceu esse troço da internet pra todo lado e o cara ficou tão famoso que levaram ele lá pro pro Rock in Rio fizeram a camiseta bora Bill levaram ele e o narrador da partida é lá pro Rock in Rio e lá no Rock in Rio é o povo gritando bora Bill ele fazia a mesma cara de bunda que ele fez pro projeto a primeira vez aquela cara de quem comeu e não gostou fazia aquela aquela mesma cara de quem comeu e não gostou e pegou é aqueles negócios aqueles troços que você não entende na internet né nem nem sem 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 bom dia o vovô mais fresco do Brasil bom dia Pascoal bom dia turma ótima quarta-feira pra nós todos uma quarta-feira abençoada né é cabuloso vai ser 3 a 0 pro Cruzeiro hoje hein tamo junto ai ai meu Deus do céu 3 a 0 pra quem se o Cruzeiro ganhar de 1 a 0 já vai já não são uma 3 pontos pra quem fazer mais 2 gols pra humilhar os outros o Gustavo de perder o ponto virou meme virou meme o troço bicho virou meme a brincadeira do Bill né o troço do Bill ninguém sabe porquê mas o pessoal agradou do Bora Bill e aí o troço pegou como Bora Bill 5 e 43 agora 5 e 43 deixa eu tocar uma musiqueta aqui é o Fiuza falou que agora viu o vídeo lá viu o vídeo Bora Bill é e aí é o mesmo caso daquela daquela mulher do tá chovendo aí aqui tá chovendo é pega o pessoal pega uma ligação telefônica da mulher lá e o troço de dia de dia viraliza você não sabe porquê é a internet tem dessas coisas eu acho fantástico isso eu acho legal demais você não sabe porquê mas de repente o troço viram que pro todo mundo coloca o trem e passa pra frente usa com algum argumento e vai bora o Bill né o Bill pegou Bora Bill Bora 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 Bill Ô Paulúcio deixa eu abençoe até agora igual igual o Bill agora tem que aguentar o Bençavô o Bençavô também teve um filho de uma égua aqui que se desmou com isso e aí pronto pegou todo mundo começou com o Bençavô a a Benícia tem tem culpa nesse cartório também viu Benício cê também tem culpa nesse cartório viu é o o seu seu é o é a campanha é o horário eleitoral gratuito e de graça horário deixa eu ver que esse é o horário eleitoral gratuito e de graça é ele mesmo espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita sou Gil Sara Sarada enfermeira vote em mim pra governadora prometo Sará todo mundo Gil Sara Sarada e minha vingança Sará maligrina eu sou a urna eletrônica candidata número 01001001001001 também trabalho nas eleições e nem ganho duas folgas depois todo mundo mete o dedo em mim e eu não reclamo só apito e dou dois gritinhos no final é pi e é tiro liruli vote em mim querida quem sabe na próxima eleição eu não te deixo na mão na hora da votação aperte o off por favor obrigada pelo voto de confiança lobo da lambança vote um voto pra mim que eu te mando pra pança olha o que aconteceu com o chapeuzinho vermelho tome cuidado chapeuzinho voto de confiança piu piu da lambança coligação nós pelo botão serve de ida mas não volta cachaça na filha é igual a limão sem a filha gente eu tô eu tô procurando a foto que eu achei quer dizer a foto não né é uma alegoria que eu achei que ontem mandei até aqui pro mas não não baixou bora Bill ajuda aí Bill que o troço não funcionou é até uma figura simpática deixa eu ver daqui a pouco na hora que eu botar ou o entrevado comercial ou uma música eu vou achar o que que não treina não baixou tá ali uma foto simpática é o Gustavo mandou que que é isso Gustavo que você mandou aqui meu filho parece que tem um cachorro morto aqui no chão que 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 isso que que é isso que que é isso olha lá ah não é um gato é um gato é Gustavo você você tá bem é tem tem um tem um negocinho que chama termômetro você põe debaixo do do sovaco então na boca é possível que você é o que 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 tem esse gato esse gato uma bicicleta encostada na parede um um troço que parece um moedor nossa ah não Gustavo larga larga pra lá o Elan Carvalho de sete lagoas é tá tá dando a volta na lagoa que hoje o tempo tá bom né meu filho hoje o tempo não tá ruim não né eu podia tá dando as voltas em volta da lagoa vou falar bem baixinho viu densa vou baixinho você já fala sempre tá o gato foi encontrado dentro da máquina de lavar do hospital no nossa mãe moído daquele jeito é a máquina é de lavar mesmo é a máquina é de lavar e o troço tá meu Deus do céu ô Denis Moraes bom dia bora pro rala vamos ralar vamos ralar a coisa não tá boa não vamos ralar porque nós precisamos faturar vamos nós vamos nós enquanto a gente sai pro rala rala é deixa eu ver aqui o uma música que ontem o Newton me pediu Newton é com a meu chará ele falou ah Pascoal não tem jeito de mandar coisa lá pro cenoura não tô 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 não mas escuto todo dia põe pra mim aquela aquela música do Chamos Bombeiro que a gente chamava de Chamos Bombeiro e tal dá pra você mandar é ele tá no Mercedão dele agora saindo de Sete Lagoas é só mais ou menos seis horas da manhã eu tô saindo de Sete Lagoas com o caminhão carregado pra trazer pra trazer aquela cerveja de Sete Lagoas aqui pra pra Belo Horizonte põe aquela põe aquela música lá pra nós põe não tem não tem desse negócio aqui não tem miseria não aqui ó tá aqui ó chamo os bombeiros acorda a Dani mandou é é aí o o vídeo que o Gil mandou acho que eu não vou poder colocar não pelo que eu tava o o o o o o nome certo de de pessoa certa numa cidade certa aí não é né bom mexer não principalmente nessa época de eleição do jeito que tá tem do jeito que o careca tá atrás de todo mundo é é o o o o povo tá arrepiado demais com careca, o careca tá arrepiado e aí tem uns trens que não é bom, gente facilitar muito não a Leila do Rio de Janeiro dando, fazendo observando aqui a caricatura do Eder Lopes de do Barney o Barney dos Flintstones máquina de lavado hospital, secadora olha a foto de cima é a sugestão olha a foto de cima é a sugestão, deixa eu ver ele na porta de uma geladeira cheia de cerveja o Gustavo olha que situação de ontem me chamaram, me chamaram porque a máquina não estava funcionando olha o que eu achei ah tá, mas antes teve outro aqui a foto de amanhã tem que ser a minha é, pois é meu aniversário a foto dele ele na geladeira daquelas geladeira de de, como é que fala? é, de supermercado mesmo lotada de cerveja cheia de coisa de cerveja é, e eu vou pôr aqui tampa, tampa as marcas da cerveja aí que aí até, até, até vai é, não, não com a marca assim eu não se sinto mas não vou vou pôr não é, ultimamente meu filho tá todo mundo é, com esse negócio do careca atrás de todo mundo tá complicado o careca atrás o povo tá andando é, implicando com qualquer coisa é, essa música aí é a famosa ajuda os bombeiros nunca mais consegui ouvir de outro jeito é verdade tem umas músicas que o pessoal sacaneia depois você não ouve a música normal mas de jeito nenhum mas a foto que eu achei ontem mandei pra mim mesmo aqui pra, pra poder colocar no status no status não estou conseguindo colocar ela não não, não aparece pra mim como baixado ô, ô grua eu vou mandar pra você aí aí você manda ela de volta pra mim aqui vamos ver se se vai dar certo é, se você mandando ela de volta ela aparece aqui pra eu poder colocar aqui no status receba e devolva programa do Pascual Pascual é, seis horas e seis minutos aqui o o Fernando Ferreira não, não conhecia ainda o Melô dos Bombeiros Me Chamos Bombeiro que tiveram as músicas principalmente na época da Rádio Cidade é, que o pessoal essa aí toda vez que eu ouço essa música eu me lembro da época da Rádio Cidade era o Me Chamos Bombeiro é, tem algumas músicas que nunca mais você consegue ouvir é, normalmente é, principalmente depois que aquele cara fez aí né, ficou um tempão viralizado também na internet é, Alô é da Rádio? sim, é da Rádio você podia tocar a música pra mim? qual a música? é, o Melão no Gol olha, bota os Melão no Gol nunca mais eu consegui ouvir a música dos Melão no Gol sem ser ouvindo o Melão no Gol bota os Melão no Gol é, outra também da década de 80 que eu nunca mais eu consegui ouvir normalmente foi essa aqui a Melô do Papel papapapapel toda vez que eu ouço não tem jeito eu só ouço o cara falando papapapapel papapapapel papapapel eu nunca mais consegui ouvir essa música normal nunca mais põe os Melão no Gol Melão no Gol também era outra é, depois que fizeram o tal do Melão no Gol eu nunca mais ouvi é, bota os Melão no Gol João botou o Melão no Gol é, João botou o Melão no Gol João botou o Melão no Gol quer ver? deixa eu ver aqui João botou o Melão no Gol Melão no Gol Melão no Gol João botou o Melão no Gol essa também é outra que, depois desse meme nunca mais eu conseguia falar né, eu ouço a música eu ouço o cara falando João botou o Melão no Gol quer ver? conhece? a mulher da rádio? isso mesmo, meu jovem é da rádio? eu queria pedir uma música e que música você gostaria de pedir, meu amigo? eu queria pedir aquela do João música do João? e que música seria essa? aquela João botou o Melão no Gol João botou o Melão no Gol? é mas essa música não existe existe sim, essa aqui, ó essa também nunca mais eu consegui ouvir essa música sem ser João botou o Melão no Gol não tem jeito não tem jeito alguém se lembra de mais alguma? tem até um monte, né? dessas coisas aí também tem até um monte é... o... o Fernando tinha... fez... que pau de música? essa, Pascoal chama o bombeiro essa não tinha ouvido não, Pascoal chama o bombeiro boa demais, hein? chama os bombeiros deixa o bombeiro esse bombeiro queimou quem tá falando Ai, 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 ai. Será que queimou, Pascoal? Queimou os fundiros, coitado. Os bombeiros chegaram lá pra salvar. Tem um tanto dessas músicas e cê nunca mais consegue ouvi-la do mesmo jeito, né? Quem se lembrar de mais alguma aí pode falar. A Leila, bom dia, Pascoal. Que Deus abençoe seu dia. E grande abraço pra todos os primos. Valeu. É, o Cristiano Araújo, Cristiano Araújo, Cristiano Araújo, 224, 5000, Araújo, tem a do Billy Idol, toma um sonrisal, então vamos um sonrisal, deixa eu ver aqui, charada do cigarro, deixa eu ver aqui, primeiro, The Rhythm of the Night, essa música é Jesus, Jesus, Adonai, deixa eu ver aqui, The Rhythm of the Night, tem outra aqui, qual que é, deixa eu ver essa outra aqui, as melhores partes do, não gente, tem umas que ficaram pra história, não tem jeito, deixa eu ver essa aqui que o Gustavo mandou, deixa eu ver, a que o Gustavo mandou aqui, tem que esperar um cadiquim sempre, porque tem uns 5 segundos ali, que nos separam daquilo que nós queremos ouvir. Essa é a outra. Oi, Rádio. Senhor, Rádio. Quem tá falando é o macaco, velho? Rapaz, já te falei que meu nome é Jubileu. Jubileu? É o Jubileu, é isso. E ele não paga nenhum. Deixa ele fazer essas piadas e peça lá com sua música. Ah, então tá bom. Eu quero mandar uma música. De ver que eles queriam mandar música? Eu quero mandar uma música pra ouvir o amigo Garoldo. Eu quero mandar uma música pra ele, que ele veio falar pra minha mãe, que eu andei bebendo. Aí ela brigou comigo. E que música quer mandar por ele? Quer mandar aquela. Nunca bebi, não. Nunca bebi, não? É. Mas a música não existe. Existe sim, essa aqui, ó. Nunca bebi, não. Essa também é outra. Você ouve, daqui a pouco você não vai conseguir ouvir ela normal, nunca mais. Nunca bebi, não. Eu acho legal demais, que o pessoal é muito criativo. Eu acho muito legal. É uma da rádio? Sim, é da rádio, ó. Eu quero pedir uma música. Que música você quer pedir? Eu quero pedir aquela. Tu queres uma maçã? Tu queres uma maçã? Tu queres uma maçã? Essa música não existe. Mas nessa música não existe? Existe sim. Essa daqui, ó. A pessoa tem que ter um ouvido muito sacana pra ouvir uns troços desses, não é? Fala a verdade. Tu queres uma maçã? O pior que parece mesmo, se você for reparar. Tu queres uma maçã? É... Deixa eu ver. Acabou o papel. Acabou o papel. Deixa eu ver essa aqui que o grupo mandou. Olha a frente, como vai? Acabou o papel. Deixa eu ver. É, YouTube. O que é esse aqui? Vamos ver se não vejamos. Alô? Eu queria pedir uma música. Qual é a música? Aquela do Ajudar o Peixe. Ajudar o Peixe. Mas essa música não existe. Ajudar o Peixe. É, Ajudar o Peixe. Ajudar o Peixe. Ajudar o Peixe é bom também. Ajudar o Peixe. É, essa é bom também. O legal é esse original aqui, o do... Né? Daquele menininho. Que foi a das primeiras, né? Essa foi a das primeiras. É... Você e todos os seus ouvintes vão ouvir assim. Assim. Leila, explique-se que eu não entendi aqui. O... Paulo Lúcio. Paulo Lúcio. Cinco... Seis e quinze aqui, galera. Seis e quinze. Fala aí, Paulo Lúcio. Baby que amarrou o fio de nylon. 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 Deixa eu ver o... Aqui o Gustavo mandou aqui. Melô da cólica renal. Ah, melô da cólica renal. Deixa eu ver. Ô, melô da cólica renal. Antes tem aqueles cinco segundos. É, tem que esperar pra gente poder ver. Seis e quinze. Seis e quinze. Não, e tem uns que são sacanas, né? É, você vai ouvir depois do anúncio. Só que o anúncio não tem cinco segundos, não. Ele passa dos cinco segundos. Melô da cólica renal. É, do Dream is over. Renal, renal. O Pablo mandou aqui. Essa aqui. É... O Adorno do Billy Idol. É... É... Toma um sorrisal pra ajudar o peixe, né? O Eyes and Daroff Face que nós rodamos. É... É... O... O Paulo Fraga, do Rio Grande do Sul. The winner takes it all. A linha tem ser all. Essa eu não vi, não. Peraí, vamos ver. The winner takes it all. É... Peraí, a linha tem ser all. Vamos ver se vai aparecer. A linha tem ser all paródia. Tem que botar paródia, senão não vai... Não lista. A linha tem ser all. Tem ela aqui, deixa eu ver aqui. A linha tem ser all. Já com a... Com o ser all na linha. Vamos ver. A pessoa consegue ouvir um troço desse, né? Na música. É muito legal. Muito interessante. É... Essa música também, eu só vou ouvir assim. Ah, tá. Essa música também, ela só vai ouvir assim. Agora entendi, Leila. Agora eu entendi. É... A mina andou de mula. A mina andou de mula. O Cristiano Araújo que mandou aqui. Vamos ver. A mina andou de mula. Qual que é essa? A mina andou de mula. É... É... Seis horas e dezenove minutos agora. Seis e dezenove. Vamos ver a mina que andou de mula. É, calma aí, gente. Hoje é quarta-feira mesmo? Hoje dá... Ah, vamos lá. Oi, da rádio. Sim, da rádio. Eu mando uma música. E pra quem você quer mandar música? Eu mando pra minha prima Joyce. Manda na fazenda. Sua prima Joyce? É. Minha prima Joyce? Ela gosta muito de andar a cavalo. Aí eu queria mandar essa música pra ela. E qual é a música que ela manda pra ela? Eu mando aquela. A mina andou de mula. A mina andou de mula? É. Mas a música existe. Existe sim, isso aqui. A mina andou de mula. Essa série do Jubileu aí com o menininho, né? Aquele amigo do tigre lá. Era muito boa. Todas as que saía na época eu ia conferir porque era muito legal. O cara deu um ouvido pra escutar o troço deturpado que eu vou te contar a verdadeira. Bom dia, Patos. Patos Qualito. Bom dia. Bom dia novamente, né? Bom dia, Trump Rio Minas. Bacana demais. Bacana. Escutando essa bobeirada aqui, derrissada. Essa senhora, eu acordei cedão no meu programa ali e tava conversando com o Bebeca. Acabamos dando uma cochiladinha e perdi uns pedaços aí. Não tem ninguém no status ainda, não? Tem. É, eu lembrei de uma aqui dessa linha, mas ela vai, o politicamente correto, vai dar pau nela e eles vão acabar chamando a polícia. Não, 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 não. Então, larga pra lá. Ô, Pascual, deixa eu te contar aqui, mas deixa eu chegar perto do Bebeca, porque eu quero ver a cara de vergonha nela, a cara de derrota nela. O Bebeca virou pra mim ontem e falou assim, engraçado. Eu tava domingo, eu tava dando uma reparada no... Eu tava reparando o Pascual domingo, mas pior que o Pascual parece, louvo a Deus mesmo. Eu não sei pra que... Tá dando risada ali, Pascual, então. É... Quem tá no perfil aí? Fala com nós. Abraço, tamo junto. Não, o perfil vocês têm que adivinhar, eu não vou colocar quem que é não, porque senão ele vai me processar. É. Dá uma olhada na figura. No que que a figura tá escorada, qual que é o serviço dela. É, eu não vou colocar. Eu não vou escrever nada no perfil, assim. Dá uma olhadinha no perfil que você vai descobrir de quem se trata a figura que está figurando, a figura que está figurando no nosso perfil aqui hoje. Deixa eu ver aqui quem é que tá mandando o recado. Fernandes. Fernandes. Ok, Fernandes. Tudo beleza com você aí? Nada aburrece. A vida está sorrindo. É o... O telefone meia, 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 meia. Meia, meia. Dó, quatro, meia. Meia, meia. Meia mole, meia dura, meia dentro, meia fora. Telefone. O... Enquanto o meia, meia carrega ali, o Carlos Novaes. Carlos Novaes. Deixa eu ver essa aqui. Mais uma do Jubileu. As do Jubileu são muito boas. Deixa eu ver aqui. Depois tentaram fazer... É... Nem igual do Jubileu, mas igual do Jubileu não tá. Alô, é da rádio? Ih, é isso aí, já não é. Gostaria de pedir uma música? Que música você gostaria de ouvir? Gostaria de pedir aquela música Subindo, Bolsonaro? Ih, não, 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 não. Carlos, 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 não pode, não, 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 não. Nesse período agora, só aí você pode falar no horário deles, vamos falar fora, não, que esse trem dá confusão. Ô, Pascoal, eu tô dentro lotação do busão ao barulhão. É, mas tem aquela música que fala assim, X-Bem com batata, só que eu esqueci o cantor, velho. Você esqueceu? É, mas a música é assim, X-Bem com batata. Você esqueceu o cantor, esqueceu a melodia, esqueceu a afinação, esqueceu uma grande coisa. É, pra quem é músico não é bom esquecer esse tanto de coisa, não. Pra quem é músico esqueceu, você esqueceu coisa demais, esqueceu o tom, esqueceu a afinação, esqueceu o cantor. É, e você esqueceu um monte de coisa, um monte de coisa. Deixa eu botar uma musiqueta aqui enquanto isso e a gente volta, peraí. É, tem uma informação aqui agora que recebemos através do Ronaldo Lauria. Aliás, ele me mandou um pouco mais cedo, eu que não tinha visto. É, aconteceu uma tragédia no Planalto, lá no bairro Planalto, um prédio de quatro andares em construção desabou em cima de uma outra casa. As informações até agora de que haviam quatro pessoas dentro do prédio. Duas foram resgatadas pelos bombeiros e ainda estão procurando outras duas. A casa do lado atingida, não havia moradores por motivo de viagem. Nossa mãe, que sorte, tomara que não haja vítimas fatais. Endereço na rua Nilo Aparecida Pinto. É, esquina com o Gentil Salles na Praça da Paz. Deus na guia, Ronaldo Lauria. É, o Ronaldo Lauria que mandou lá no bairro Planalto. Daqui a pouco vai ferver de televisão ainda. Depois vou até ligar ali o monitor pra ver. É, vai ferver de câmera de televisão hoje. O povo corre atrás de uma tragédia que é no trem Donato. Mas o Elson de Prudente Moraes, ele pediu pra tocar que o João botou o melão no gol. Mas o João botou o melão no gol, nós já, nós já, já foi Elson. Foi mais cedo. Foi uma das primeiras aqui que nós comentamos. Foi o João botou o melão no gol. João botou o melão no gol. Aí a gente nunca mais consegue ouvir a música do mesmo jeito. Nunca mais consegue. É igualzinho o Coiote Sanguinário do Caquim Big Dog. Depois do Coiote Sanguinário, você não conseguia mais ouvir a música do Legião Urbana. Nem... Não tinha jeito de ouvir sem ouvir o Coiote Sanguinário no troço. Bom dia, Páscoa. Ah, Maria da Luz, bom dia. É, não pode. Agora pode. Agora não tem problema, não. Agora já... Coloca aquela música. E ar de olho. É uma música que a Solange do Big Brother cantava. Ah, é. Cantava tudo errado. A Solange. Não vai entender qual que é a opção. A Solange do Big Brother. E ar de olho. E ar de olho. E ar de tido. O Helder de Itaúna mandou uma figurinha aqui morrendo de rir do status de hoje. O Helder de Itaúna. Itaúna. Parece que ele sacou de quem que se trata a foto. Quer dizer, a foto não. Ah... O... Que negócio, né? Que negócio. Benícia, Benícia. É... Lá vai a... Lá vai a Benícia. Ô, Benícia. Isso aqui, ó. Vê se você não arruma pra mim uma... Uma desavença não, hein? Não arrume uma desavença. Deixa eu ver. Fala aí, Benícia. O Pascoal, você tá mandando olhar aí. Eu olhei e não entendi nada. Ah, tá. Então tá. Tô vendo aqui um... Um rapaz gordinho escorado no pneu. É... É... Quem fica... Quem mexe com o pneu, o que que é? Conserta, furo, desmonta a roda, monta a roda de novo. É... Vende pneu refrisado. Pega o pneu, vai lá, refriza ele. Fala, ah, isso aqui é bom. Isso aqui é meia vida. Isso é meia vida. Meia... Meia vida e tal. É, tem... É... O... O... Tem um rapaz numa cidade, no interior aí, que tem açaí, tem uns... Pode açaí desse, tá bom? Ele falou... Ele falou que se eu colocar... Que se eu colocar a foto dele... Ele vai ser... Vou... Vou processar você. Eu vou te processar. Aí eu não... Não coloco não, mas é... 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 Às vezes é melhor... É melhor a cutucada do que... Você tá com medo de eu te processar mesmo? Eu tô morrendo de medo. Nossa senhora... Meu Deus, eu cheio de medo. Cheio de medo. Não põe minha foto aí não. É que... Deixa eu ver se foi esse áudio que ele falou. Bom dia, Pascoal. Ah, não. Isso aqui ele tá falando que vai mandar uma foto... Ah, eu vou mandar uma foto bem... É... É... Pra Bahia... Ó, faz o que eu falo. É... O Altaí... Ô, Pascoal, toca pra nós aquela música... Oitava, oitava na peneira, oitava peneirando, oitava no namoro, oitava namoro... Ô, bicho, isso é velho demais, eu não acho estranho, não. Altaí... Altaí, Altaí... Era você que tava escondido lá no fundo da Arca de Noé junto com uma turma lá, né? Só pode ser. Eu lembro que na Arca de Noé tinha pelo menos umas três ou quatro pessoas que tava camuflada lá no canto. É... Você tava de... De gaiato no navio? Pois é, eu tô achando que era você, meu filho. Oitava na peneira, oitava peneirando, sinceramente. Mas nem eu, mas... Pois é, seis e trinta e oito agora, seis e trinta e oito. É... Ô, Cláudio... O Cláudio de Itaúna... Ô, Pascoal, você tá com medo mesmo de eu processar. Você não, eu tô com medo de você passar aí e furar meu pneu. Ó! É, depois eu vou passar na rua aí, você enche a rua de taxinha só pra eu furar meu pneu. Caramba. Nem de jeito nenhum, de jeito nenhum que eu vou colocar a foto sua de coisa. Não vou colocar. Eu tenho o maior medo de furar meus pneus com taxinha. Ô, Torão, aqui, ó. Você que ganhou cento e cinquenta contas pra eu ficar assistindo os outros jogarem. Você que tá na reserva. Aqui, ó. Você ouviu o seu melô aqui mais cedo? Deixa eu até ver aqui. Onde é que tá? Aqui, ó. Ó o Torão aqui, ó. O Torão no campo de futebol. Qual a posição que cê joga? Eu era atacante. Aí o treinador viu que não ia dar certo e me colocou pra lateral direita. É. Aí lá também não deu certo, ele me colocou pro meio de campo. Aí no meio de campo foi onde deu tudo errado, né? Aí ele me colocou pra reserva. Graças a Deus lá tem que dar tudo certo. Tá vendo? Aí cê é o Torão. É, cê vem com vingança, não. Falar que parece louvar a Deus por vingança, não. Porque eu vingo de cá também. É. É. Lá no banco de reserva deu tudo certo. Ficou tudo bonitinho. É. Ganhou 150 conto pra ficar assistindo o jogo. O Pascoal tinha uma outra, uma música também, bem antes deles começar com essa bobeira aí. Tanto é que eu nem sei cantar ela do jeito certo. Mas é uma das letras antiga. A gente cantava ela assim. Eu já criei, criei galinha e galo gay. Eu já criei. Cê sabe qual música é essa? Eu não lembro o nome dela. Não tá nenhuma pra descobrir aí, ó. A gente cantava ela assim na época. Essa... Essa... Essa Aline. É Aline. O nome da música... A Aline era uma música italiana, né? Aline. Ah, Aline. Música. Aline. Aline. Música. Deixa eu ver aqui. Cristófio Aline. É essa aqui. Quer ver? Deixa eu ver se... É essa aqui mesmo. A Aline. Tudo bem. Isso aí, ô Torão, é dos anos 60 essa música também, né? É, o nosso perfil hoje tem um rapaz que conserta pneu. É, mas ele não tem nome, não tem identificação não, porque ele é doido de ficar processando os outros, colocar o nome dele nos todos. O Paulo Fraga mandou aqui. A música é francesa, é francesa ali. Aline, eu sei, eu não sosseguei. É... Tem outra que o Torão mandou mais uma aqui. Ah, tem a música... Já que eu falei no Caquinho Big Dog, tem uma outra aqui também dele com o... Que lindo, Leste. Aqui é a falta de serviço, mais uma falta de serviço que eu vou contar. Oi, da rádio. Oi, da rádio. Eu queria pedir uma música. E que música você gostaria de pedir? Queria pedir a música da Camilinha. Música da Camilinha? É. Filha do seu jogo aqui da padaria. Ela gosta muito de Angu. Gosto de Angu? É. Queria pedir a música dela. E qual é a música? É aquela. Calma, calma, Camilinha. Que come Angu. Calma, calma, Camilinha. Que come Angu. É. Mas a música não existe. Existe sim, essa aqui, ó. Que come Angu. Como é que a pessoa ouve um troço desse na música? O Gustavo Corrêa é de ouvir, mas só que ele mandou umas aqui que... Ela tá legendada só. Não deu pra... Tem que ir lendo ao mesmo tempo. O Renato de Mário Campos não conseguiu decifrar quem é. Pessoal, esse na foto nos estádios, né? O que inspirou o boneco da Michelin, não? Não. Ai, ai, ai. Você falou em pneu frisado? Meu, cara. Uma vez eu comprei pneu frisado pra moto. Fui no centro de BH, voltando ali na Amazonas, perto da Nova Suíça, com calosão de trinta e tantos graus. Estourou o pneu. Eu não sei se o Asfalto esquentou o pneu. Ele só fez assim, ó. Estourou o meu pneu, filho. Pneu refrisado. Lá vai eu chamar reboque, meu cara. Pra rebocar minha motoca, pra comprar um pneu. Pegar dinheiro e prestar. Ai, meu Deus do céu. Nunca mais, viu? O rapaz da foto aí, se você procurar ele, ele tem uns pneus refrisados na foto. Não pode falar quem é, não. Não falem quem é. É, não, não digam quem é a pessoa que tá na foto. Pascoal, isso aí nem nada, não. Ah. Quando eu tinha treze anos, tinha um time que me formou aqui no bairro com o Comorado. Ah. E até durou três anos o time. Três, eu saí de jogar com dezesseis. Aí, beleza. Só que no dia que o cara tava lá no meio, que um monte de menino em redor, aquela coisa toda. O que que cê joga? Cê travancha, goleiro, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu não sei o que que meu pai tava fazendo lá, não. Ele nunca foi ver eu jogar bola, nunca. E era mais ou menos perto de casa, deve ser por isso. Ele tatou, alguma coisa assim. O fiel da puta perguntou, o técnico perguntou assim, ó, o que que cê joga? Aí eu ia falar que era centro médio, né, camisa 5, aquela coisa toda. Aí meu pai perguntou assim, ó, que posição que cê joga? Meu pai vai e falou assim, ó, deitado. Olha, cê vê, até hoje ele tá gozeiro. Toda vida ele me chamou de preguiçoso. Trabalho dia e noite, até hoje. Te contava. Esse aí que falou aí é o Cláudio de Itaúna. Ele tem nada a ver com a foto, não, tá? Ele joga deitado, é esse aí que... Ah, ele joga deitado. Aline, música francesa. É, 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 ô gente, aqui ó, a do, o, que lindo leste com o Caquinho Big Dog, aqui ó. Ó, a música é lamentável. É lamentável, música lamentável. É lamentável, eu lamento, que eu lamente, 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 Lamentável, 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 é lamentável, é lamentável, é lamentável, é lamentável, aqui ó, tem a música do Aba, que aquela que nós falamos num trecho aí, tem um outro trecho dela que fala um negócio, é, que mandaram aqui pro Pascoal da outra, né, ali no um minuto e quarenta e dois, é, a pessoa ouviu uma outra coisa também aqui, vê, vê, vê se vocês ouvem o que a pessoa ouve, eu não vou falar não, não vou falar não, senão vai dar, pô, pô, brana, vai ser um que procoda nada, mas eu não vou falar não, mas eu vou falar não. Ouviu aí a frase? Vai, vai, lá, 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 não, de novo, de novo, de novo, de novo, teve um filho da égua que ouviu um troço aí, ah, deixa eu, vou até tocar a música inteira aqui, peraí, Deixa eu tocar a música toda, que essa, oh, para aí de rir, não é nada pra rir, não. Tome cuidado! Tome cuidado, a Catiana Mara, o seu Pascoal, essa música da Aline aí também pode cantar assim, ó, é, eu te criei, criei, Aline, Eu sosseguei, eu te criei, criei, é, o Elson de Prudente Moraes, eles não, não pediram ainda o Wilson, vai, é, nem se pedir essa, não tem jeito mais não, essa aí. Essa é do tempo dos politicamente incorretos, hoje em dia, meu filho, dá um quiprocó danado, não pode mais não. É, teve um acidente agora na Nossa Senhora do Carmo em BH, confere aí, vamos ver, quem confere, fere, quem confere não será conferido. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada na Nossa Senhora do Carmo, a saída pro Rio de Janeiro, lá da Contorno, Avenida do Contorno, deixa eu ver aqui, Valeu, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, Avenida do Contorno, saída pro Rio de Janeiro, É, realmente tem um acidente, é, está na Nossa Senhora do Carmo, mais ou menos uns quinze minutos que aconteceu, na, na descida, né? Tá na pista de descida, quem tá descendo do, do BH Shopping, para o, pra Avenida do Contorno, um acidente na altura ali, daquele trevinho, que vai sair lá na Avenida Bandeirante, sabe onde é? Pois é, é mais ou menos naquela altura ali, um pouquinho, um pouquinho pra baixo. É, é, tá, e, sabe, sabe, sabe onde é que é? Exatamente. É, é, é logo depois, é logo depois daquela, da, da saída aqui, que vai lá pra Avenida Bandeirante, na, na Zona Sul, seis e cinquenta e quatro, agora, seis e cinquenta e quatro, É, hoje, entrando, estamos entrando na primavera, né? É, e o inverno, deixou de, de herança, um monte de gente resfriado, gente, o que eu vi de gente resfriado esses dias, Inclusive eu, né, que ficou resfriado com essa, né, a última investida desse inverno, eu vou te contar a verdade, é, eu vou te contar a verdade, é, eu te fiz demais, é, o João, 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 João. Bom dia, Pascoal. Bom dia. E o rapazinho aí, se eu não tiver pneu frisado, é frisado na hora, por ser. Ah, ainda tem isso também. Você, ó, eu tô com um pneu bom aqui e tal, aí ele, você vê o cara enfiando a faca no pneu, você fala, o que que é isso? Não, não, eu tô só acertando o pneu aqui, pra você levar um pneu zero bala, zero bala. Ah, tá, é só, só acertando. É, não, porque esses, esses pneus às vezes saem de fábrica com os fris assim, meio, meio apagado, então aí a gente dá uma avivada nele aqui pra mim. Ah, tá, então tá bom. É, o Eder Lopes, não pode o original, vai o Sozia, vai lavar, vai lavar assim, a música, a música do Abba. Fala aí que lindo o Leste, que lindo o Leste é filho do custódio lá do Virajarajói, toda vez que eu passo lá e tá lá, rapaz, é tipo assim bença, pai Oh, que lindo o Leste, grande figura que lindo o Leste o Fernando Ferreira falou assim, ô Pascoal, né a respeito do status de hoje, Pascoal, sacanagem, né é ele mesmo daqui a pouco tem a frase do Tanque Cheio, gente, fica ligado aqui é, foi quem foi que me falou aqui foi o Berg que falou daquela, uma parte da música do Aba lá, vai lá vai lá vazando é, mano é, comerangô Felipe Santos no Rio de Janeiro, bom dia Pascoal, ouvintes tá, noventa e três vendo galinha caipira autêntica comprada na feira de Caxias a feira de Caxias é autêntica é, já fui buscar essa demônia duas vezes na casa do amigo é, do antigo dono e tive que pagar pelo resgate dessa infeliz quem se interessar manda um abraço forte abraço Felipe ô Felipe, você ainda não mudou ainda não, Felipe? meu Deus do céu você tá até hoje nessa né, né, né nessa guerra não vai dar pra ver não você mandou o vídeo aqui da galinha mas não tem jeito de tem jeito de rodar não cadê o o áudio o tempo está se esgotando o tempo está se esgotando nossa senhora a galinha tá em cima do fio no poste o tempo está se esgotando o tempo está se esgotando está se acabando é, vou ter que deixar uma musiqueta de fundo daqui a pouquinho para a entrada é do horário eleitoral gratuito Pascoal não trata-se daquela é o Fioza Pascoal não é que a gripe está pegando novamente trata-se daquela daquela turma que quando era pequeno pingava o nariz normalmente umas meleca grossa umas visguenta meio verde essas pessoas cresceram pois é era aquela que a pessoa tinha uma 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 mecha aqui para trás assim saia da cara e ia até lá na nuca uma mecha verde você fala gente o que é isso o que é essa mecha verde que tem na sua cara é é que passava passava a mão assim no nariz e ia puxando aquela ah ah querida ah as crianças até hoje ainda faz isso ainda criança não tem jeito criança não tem jeito meu filho é dá aquela puxada se passa no nariz aquela puxada para trás aquela mesga verde assim até lá tora é aqui ó o tempo está acabando e nós temos que entrar com a propaganda eleitoral obrigatória é às sete horas e vinte e cinco minutos nós estaremos de volta tá certo então aguarde aí tô lendo ali já quarenta quarenta e um quarenta e dois já vai sair a chamada um abraço galera até às sete e vinte e cinco